E aí pessoal, beleza? Bom, se o seu J5 desligou e você não consegue mais ligar ele de forma alguma, então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a como resolver. Confere aí o procedimento. Aqui pessoal, com o seu smartphone em mãos, você pressiona os seguintes botões. Volume menos, botão home, que é esse botão aqui do meio, e o botão de ligar e desligar. Segura os três botões ao mesmo tempo. Vamos lá. Volume menos, botão home e botão power, que é o botão de ligar e desligar. Segura os três botões aqui no seu smartphone e ele vai ligar e aparecer essa tela. Aí você solta os botões, ok? Como vocês podem ver, apareceu essa tela aqui em inglês com duas opções. Volume mais é para você entrar no modo download e o volume menos é para você cancelar e iniciar o smartphone. Aí você clica no volume menos. Dá um clique. Pronto. Agora é só você aguardar que o seu smartphone vai iniciar aqui, ó, normalmente. Então aí pessoal, procedimento simples e fácil. E outra dica para você resolver esse problema, é só você fazer esse mesmo procedimento segurando os botões, só que com o conector aqui, ó, USB ligado ao seu smartphone. Seja ele aí em um computador ou aqui mesmo na tomada, no carregador mesmo, você conecta aqui no seu aparelho e faz aí o mesmo procedimento. E é isso pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falou-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.